Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando com mais uma gameplay de Horizon Forbidden West. Gaguejei um pouco agora que tava falando minha introdução. Nada, vambora. A gente ia testar o nosso planador. Vamos testar ele ali. Aqui, aqui. Vai, Oliloy falou. Vamos lá. Funcionou! Uuuu! Massa! Acho que agora eu posso passar de qualquer penhaço. Verdade. A gente tem essa vantagem agora. Corrupção. Tem nada pra cá? Acho que não. A gente tá indo pra onde? Vamos nesse acampamento de sucata primeiro. Pra aqui pertinho. A gente vai ter que voltar de novo. A peste já chegou nessa região também. Devem ser os coletores que estavam em Ocássia. Tem alguma coisa acontecendo. Eu vou falar com ele. Se não é a salvadora de Meridiana e da minha operação também. Larend, diga olá. Oi, presente. Sabia? Que se não fosse por ela, eu provavelmente não estaria vivo aqui agora. É, foi bem feio. Aquilo que os Tenex fizeram na embaixada. Mas todo mundo em Ocássia te agradece por expulsar eles. Então essa é a sua operação de coleta. Não existe melhor lugar pra negociar peças de máquina no Oeste. E em breve vamos negociar muito mais do que isso. O Oeste passou tempo demais. Bem, proibido. Perigoso. Mas, e se eu disser que podemos fazer uma armadura muito forte? Que seja infalível. A ponto de você não precisar se preocupar em sobreviver aqui. Eu ficaria curiosa pra dar uma olhada. É claro que ficaria. E é por isso que eu pedi aos meus coletores mais talentosos para encontrar o que precisam pra fazer tal armadura. Cada um apresentará seu trabalho pra mim. A melhor proteção será vendida pra caçadores. Assim como você. Maravilha. Agora, se me der licença, eu tenho alguns negócios a tratar lá em Minélia. O Larand pode atender você na minha ausência. Quero só ver o que você vai me arranjar, garoto. Deixa comigo. Vai ser uma labareda perto da brasa dos outros. Ok. Fala, garoto. Vou ajudar. Ok. Do que você tá falando? A armadura. Eu fiz várias versões dela, mas nenhuma ficou boa o bastante. E tem outras equipes mais pro oeste. Se a armadura deles for melhor que a minha, vou poder dar adeus ao barril cheio de cacos. O Kerouf vai dar um prêmio pra melhor armadura? Dos grandes. E, enfim, eu tenho o projeto perfeito. Só preciso das peças. E bem rápido. Bom, enfim, será que você não aceitaria um contrato e as pegaria pra mim? O que eu preciso procurar? Contêiner de carapaça. As placas deles são feitas pra aguentar danos pesados. Vão dar armadura perfeita. Eu sei disso. Acho que dou conta, sim. Graças à Forja, tá bom. Nós avistamos uma manada aqui perto. Aqui está o contrato. Nele tem tudo o que você precisa saber. Você derruba as máquinas. Meu pessoal recolhe os contêineres. Eu vou dar uma olhada nisso depois. Obrigada. Fecha? Tudo com você, Eloy. Eloy? Conseguiu aquelas peças que eu pedi pra você? Ainda estou tentando. Só pra ver o que eu quero falar. Negociar. Ferramentas. Pacote de viagem. Tem só seis. Vou comprar um pouco mais, né? Uns doze. Tá bom. Vai que a gente precisa. Boa escolha. Vai dar certo. Eu tenho certeza. Salvando. Salvando. Cara, tem uns tanques aqui, tá vendo? Boa sorte nos ermos, pois. Valeu. Os Preza Bravas. Apareceu até novas missões, lugares desconhecidos. Tem coisa, né? Finalizar essa da presa brava aqui. Tentar entender o que os caras fizeram lá pra essas presas bravas aí. Terem invadido o vão. Uma espécie de posto. Concercados. Deve ser onde a regala mantém as máquinas. Eu preciso dar um jeito de entrar. Posso analisar a área pra ver o que me espera. E marcar cada rebelde ou máquina no meu foco pra rastreá-los. Munição de choque viria a calhar. klgeht 12 13 20 20 20 A CIDADE NO BRASIL 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 LIMITIDEL Peler que pelas vozes Deve ter um monte de gente aí, cara. Bem que a gente conseguiu, pelo menos, ser discretos. Acabou? Acabou? Não, tem você aqui. Fechou. Vamos em direção da caverna agora. Uma ponte levadiça. Preciso atravessá-la. Aonde ponte levadiça? Ah, aqui. Vou baixar ela. Vamos pegar o do outro lado. A gente consegue pegar aqui. O cachorro. Tô vendo que tem uns pontos vulneráveis, onde as cordas fazem contato com a ponte. Resumindo, eu posso estourar a corda. Pronto. Baixei a ponte. Não sei vocês, mas tô curtindo pra caramba esse negocinho aqui. Esse planador. Sobe. Sobe. Oh, porra sei lá. Sobe. Vamos lá. Aqui. Um presa brava. Parece que caiu num túnel. Os rebeldes mantinham presa bravas aqui. As máquinas caíram no túnel, que deve ter desmoronado enquanto tentavam fugir. E se os explosivos do Wovend abriram a cratera? Preciso voltar pra Minéria e avisar o Javad. Nossa. Tem uma fogueira ou algo do gênero aqui, gente. Tem um item azul. Pá. Vai estar no depósito se eu precisar. Pode dar mais uma máquina aqui. Aqui. Águas mortes concluídas. Aqui onde a gente tava agora por contra o cara. Razão desconhecida. Aqui tá o pescoçudo. Ótima fogueira foi aqui que a gente pegou, né? Tá. Ruínas do vão. As presas bravas. Vamos rapidinho fazer uma viagem aqui. Vamos concluir essa parte. Vou tentar, né? Opa. Lado errado. Fala que a... A mãe tava colorida. É tão ruim. É tão ruim. Então, você voltou do oeste. Teve sorte? Os presas bravas eram mantidos pelos rebeldes Tenecfi no outro lado das montanhas. Os explosivos do Wovend abriram uma cratera que os fez cair nos túneis. Que eles seguiram mina fora até acabarem saindo no vão. Certo. Além dos rebeldes, se tem alguém responsável pelos presas bravas, é o Wovend. Os raios radiantes do sol. E esse tempo todo ele estava apontando o dedo pra nós. Traga o Wovend. Petra também. E agora? Uma cerveja? Da marca? O cara que o cara fez. Um focado como uma maldita garçonete. Não é melhor que você assine isso de uma... O que é isso? O que ela faz aqui? Eu também moro aqui, Arruela. O que tá acontecendo? Até ela tá perdida. Graças a Salvador, o sol iluminou a verdade sobre a incursão dos presas bravas. Rebeldes Tenecfi estavam mantendo cercados de máquinas do outro lado das montanhas. Uma cratera as engoliu, soltando-as nos túneis subterrâneos que levam para o leste até chegarem ao vão. Então foi um acidente. Mas a gente não pode esquecer que foram buscar já que... Eu não acabei. A cratera só se formou devido às suas explosões não autorizadas na mina meridional. Você é responsável pelo ataque das máquinas, os trabalhadores que perdemos, a destruição dos presas bravas, todas essas coisas. Meu caro magistrado, o seu precioso sol prejudicou o seu juízo? Eu jamais daria uma ordem dessa sem antes consultar o senhor. As provas o contradizem. Eloy encontrou um documento de despacho na mina. Você violou as leis do solar, Ovand. E tudo por um punhado de cacos. E você quase afogou seus outros pedidos e mandou aquela ferramenta gigantesca para intimidar um bando de refugiados. Eu exijo uma investigação formal. Não serei desgraçado por nenhuma ardilcarja. De certo. Nós vamos conduzir o inquérito completo. Os presa bravas, a mina, os refugiados. Todos os negócios de que você já participou na sua vida. Escuta, não precisa de nada disso, né? E se eu apenas voltasse para o feio? Isso representaria economia, Coroa. É claro. Vou seguir o meu caminho assim que cuidar de alguns compromissos e amarrar umas pontas soltas. Afinal, o bem-estar do povo de Minéria após uma mudança dessas... Não. Você vai embora agora. Minéria vai ficar bem. Você acha que ela daria a ponta dessa droga de Borja? Faça o que quiser. Sai daí! Faz o que quiser, mas vai embora! É o que ele merece. Tira as mãos de mim. A lama cai bem em você, Augusto. Como o sol que calcina a sombra. Obrigado por isso, Eloy. Ele bem que mereceu. Aqui. Aceite esse sinal da minha gratidão. Prestou um grande serviço à minha sanidade e ao solar. E creio que temos assuntos a conversar. Creio que sim. É uma grande responsabilidade. Mas vou encarar. Graças à cabela de fogo. E aí. Resolvemos esse B.O. aqui, né? Odeio ficar com ponta solta. Ok. Minéria vai ficar melhor com a Petra no comando. Sem sombra de dúvida. Esses caras aí... Mesmo... Com tudo o que aconteceu, ele fica me enchendo o saco, né? Veio pra aquela refeição? Pode escolher o que você quiser! A gente falou que tem um prato que era na faixa, né? Regeneração concentrada em 3 níveis por 2 minutos. Informação de habilidade... Recupera 25%. Corpo a corpo, 2 níveis por 3 minutos. Muita parte de recuperação. É bom, hein? Corpo... De arma mais rápido. Ataques legumes e pesados. Carne do meio, é delicioso. pegar esse aqui, vai pegou? peguei ah meu deus do céu vamos rapidinho aqui já que a gente tá com o prato comprado, não foi ousado mesmo finalmente você vai parar só de falar e vai começar a fazer estamos no nível 10 finalmente a gente tá com 3 barrinhas de vida, hein desculpa, eu já falo com você não tô dizendo que é má ideia, tô dizendo que é exagero é uma arma, não é pra pegar se tiver risco de destroçar alguém é, tá, 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 não fala mais nada onde eu tava? então você parece ser alguém que tá sempre atrás de uma arma nova tô certa? na verdade eu wow me dá licença eu tô com uma cliente eu não sou sua cliente já sei o triplo de pólvora vai mandar um galope pelos ares cabum tira e queda literalmente literalmente nós talvez eu seja então você tá no lugar certo na hora certa ruiva o que acha de ser a proprietária da única mecanicamente aprimorada? explosiva criada pra destruir máquinas mas perfeitamente segura lançadeira vamos ver vocês doação dessa região? não, do veio papai nos mandou pro oeste por uma oportunidade desconhecida disse que ia aparecer parece que você tinha outros planos digamos que abrir outro posto comercial pros meus pais não é bem como eu quero deixar minha marca no mundo imagino que viajar sozinha deve ser legal sua amiga aqui e ela é sua parceira? minha aprendiz e minha irmã por causa dela estamos aqui houve um incidente outro incidente envolvendo explosivos cabum e a preciosa cerveja do papai despachou a gente no dia seguinte vai mexer com a cerveja de alguém também? pô me fala mais sobre essa tal arma vi num pergaminho quando era criança de um estudioso caja vagando pelo oeste tinha o desenho de um guerreiro tenekf medonho caçando com um tipo de lançadeira eficaz? sim básica? sem dúvida mas vir até aqui me fez lembrar dela e eu tô prestes a aperfeiçoar o projeto arcaico da ferramenta e eu vou deixar ela perfeita posso usar peças de máquinas pra melhorar o lançamento aumentar a velocidade do projétil a bomba tá convencida de que aprimorar o projétil é melhor ou seja com pontas explosivas rojões que tal os dois? pode funcionar só tem um porém preciso das peças pra fazer o protótipo pra começar preciso de chifres de arete intactos sim isso só lembra de atirar neles antes de derrubar a máquina senão eles se quebram mas a inovação mesmo e não conta pra ninguém é a costela de galhante tem um bem brabo a leste daqui manda pelos ares bomba me traga as peças e a arma é sua de graça combinado então não sei que já não tem essas peças é uma catadora mesmo como tá indo com a caça e coleta ruiva quase lá como posso te ajudar calma aí calma aí do que você precisa quer que eu uma costela de galhante e não eu me peço não eu já vou indo não esquece de mim não eu não tenho mesmo esse material inventário recurso calhado de galhante chifre de liete não serviu isso daqui peraí 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 ah preciso de três chifres tem só um um rebanho de arientes preciso levar os chifres deles pra dela e pra bomba devagar pra criar esses itens hein vou ter que urgente liberar essa situação depois poste o que custar não arranquei os chifres vou tentar de novo só por um outro oh oh chifres oh 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 Pronto. Ah, tem que colocar separado? Vamos rapidão, pegar essa arma nova, quanto mais artilharia melhor pra gente, hein? O que é isso? É habilidade de sobrevivência? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem mais algumas habilidades ainda. O que é isso? 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 O que é essa coisa vermelha aqui? Nunca tinha visto cristais assim. Nossa, é. Vulnerável impacto. Não é necessário um equipamento especial para eliminá-la. Equipamento que provavelmente a gente não tem, né? Valeu. Chama de forasteira ainda. E aí. Eu prefiro a versão que não vai explodir o meu braço. É. É cardão, né? Tristeza. Oi. E aí, explodiu alguma máquina para pegar as peças? Algum bandido. Você gosta mesmo de explosões, hein? Prontinho. Com os rojões? Ah, com certeza. É... Seguro? Provavelmente. Posso ter uma? Não. Ah. Porque vamos fazer uma coisa ainda melhor. Kabum. Kabum. Lançam projetos poderosos capazes de atingir inimigos distantes. Passou em baixa cadência de tiro e não podem ser usados quando o pulo se agacha. É preciso disparar os dados com puxada máxima para penetrar em armaduras de blindagem. Eu não estou vendo ela aqui, não. Enfim. Oi, ruiva. Oi, ruiva. Como está se saindo com a lançadeira? Está estourando a boca da balada. Oi, ruiva. Como está se saindo com a lançadeira? Está estourando a boca da... Tá bom. Vamos deixar elas aí. Vamos voltar para onde a gente interessa. Aqui. Obra... Oh, meu Deus. Não é isso que eu quero. Eu quero uma viagem rápida. Sorte que a gente comprou 12. Logo, logo a gente tem a chance de provar, de experimentar essa lançadeira. Vamos salvar aqui. Tá. Eu quero ir para o pescoção. Então vamos indo para lá. Nessa direção. A raposa? Não. 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 Headshot, né? A done. Pegar uma espécie que faltava. Acender o fogo aqui. Agora. E se voltou? Eu não tinha acendido essa... Negócio aqui antes. 500 metros Ai, não vi o pássaro Que massa Ah, tem um negócio ali Arrasante Então, cuidado com esse arrasante Quantos destroços antigos Deve ter sido uma grande batalha Os antigos Se esforçaram ao máximo Pra deter o enxame Faro Pra dar mais tempo ao Zero Dawn Parece que além dos cercados Os rebeldes também tem um acampamento Melhor eu ver o que eles planejam Em domadores, patrulhando a área Preciso ter cuidado Marcou, marcou Um acampamento bandido aqui Munição de choque ajudaria É pena que eu não tenho Munição de choque ainda Feijão silvestre Acho que deve ser usado pra Tá louco Temos uma intrusa Tirando Não tem uma intrusa Não tem uma intrusa Eu não queria ter usado esse estilingue explosivo aqui, usei bem sem querer, mas... Olha o bugado que deu no cara, nossa, olha só, tá virando... Bom, dá um desconto né gente, dá um... O jogo ainda tá relativamente novo né, algum bugzinho ia ter. Vou continuar aqui né, pescoçoso. Pode procurar a vontade, ainda tô recebendo um sinal do meu foco. Esse barulho, deve ter um pescoção aqui perto. Posso obter os dados da região se eu converter ele. Vou ficar no lugar alto. Olha ele lá. Um pescoção. Se eu converter ele, consigo os dados dessa região. Nossa, tem uma pegada que o bicho alcança longe hein. É difícil escalar essas patas, vou ter que achar outro jeito. Parece que tem um disco de satélite. Se eu subir nele, devo conseguir alcançar aquele pescoção facilmente. Se quiser suprimentos úteis, é só procurar um bando de catadores. Que любви das cavalo pra vocês... Peloho! Peloho! Vem! Lá! Vem! 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 A... Vem! 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 E aí Boa cara Nossa cara Que filho da mãe cara Máquina filha da Mãe, cara! Vou despeir, é um negócio errado. Vou despeir agora. Vou despeir agora. O que é fraqueza desse bicho? Meu Deus, cara! Essa aí é braba! Eu acho que tem alguma coisa. Não! Acabem que tudo aconteceu aqui, cara! Eu vou despeir agora! 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 Cara, esse pássaro aí até o momento é o bicho mais complicado que a gente achou pra lutar. Vou prestar bem atenção quando for encarar ele pra pensar numa tática. Tem uma agulha vermelha ali no meio. O que é esse aqui? Não dá pra destruir. Pelo menos não ainda. Tem uma agulha vermelha. E aí com a manteiga. O que é esse aqui? 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 É uma ferramenta. O que é esse aqui? Vou pegar uns galhos também Olha, cara! Carneiro! Vamos tentar mais discretos dessa vez, né? O objetivo principal é pegar aquele... Bolsa cheia, mas dá pra levar comigo Aquele pescoçudo Ok, salvamos aqui Plasma vai causar pouco dano Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente consegue matar ele assim? A gente consegue matar ele assim? A gente consegue matar ele assim? Pô, com esses... Com esses nossos... Gancho bem coadinho, né? Calga uma valha Limenando a gema É resistente a fogo É resistente a fogo Se quiser suprimentos úteis, é só procurar um bando de catadores. Caraca. Será que na hora que tiver que cair ele pousa, a gente consegue matá-lo pelas costas? Vamos tentar? Bicho safado. Opa, pousou. Ah não, por que você fez isso? Puts. 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 A house. Vamos lá. Agora saiu você. Sem reforço. Sem reforço. Sem reforço. Sem reforço. Pronto. Peguei você, safado. Fica no chão. Bicho sem vergonha, cara. Caramba, gente de frente, sim. Bicho é difícil, cara. Quer dizer, agora até que não foi tanto. Admito que na primeira vez que encarei ele, eu acho que... Bateu o susto do bicho. De saber como lidar com ele. Vou pegar outra. Estocando para a caçada. Um gerador. Aparece um operante. A gente, se vocês quiserem ver, tem uma pausa aí que vocês... Tem um ciclo mais aqui. Não consome. Não, mas vai desligar. Não consigo acertar mais. Mas acho que dá para gerar esse negócio. Se eu achar uma forma de ligar a energia de novo, vou poder mover as coisas e dar um jeito de subir. Ok. Será que é embaixo? Baixa a escada. Não era bem isso que eu queria também. Não era bem isso que eu queria também. Espera aí. Se ela fosse uma coisa para pegar fontes de energia. E... Não vai dar para ir. Como que eu chego no que lugar? Aqui. Aí. Agora aquele gerador embaixo do disco deve ligar. Vou tentar carregar aqui. Aqui. Ok. Vamos ver o que isso faz. Vamos ver o que isso faz. Vamos ver o que isso faz. Foi. Vamos ver. Vamos ver o que isso faz. Pescoção você me aguarde. Mas tudo que eu fiz aí eu mereço subir. Pescoçudo. Fica estranho esse. Vamos subir. Meu robô. Que grato. Agora eu vou conseguir subir no Pescoção. Só preciso achar o lugar certo. Acho que vou precisar planar até o Pescoção. Só preciso calcular os movimentos. Um, dois, três. Isso aqui é bom demais. Ah, não acredito. Ai, morreu. Ai, 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 ai. Caramba. Bom, tá. Menos mal. Eu jurava que a gente ia começar. Era isso que eu queria fazer. Eu não consigo subir nele. Olha, apareceu até aquele. Nossa hora de volta. Não consegue subir por aqui mesmo? Ah. Pronto. Agora só preciso compreender. Ah. 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 Não quer começar o mapa agora? Bem melhor. Claro que ainda tem a fumacinha porque a gente não explorou nessas áreas todas né, mas pô, comparado com o que a gente tava, aumentou muito o mapa, sonora, agora a gente tem que ir, porta para a morte, Galgantes, cara, vai ter um monte de coisas novas para a gente explorar, muito massa, muito bom, ainda tem toda essa região nossa cara, olha o tamanho desse mapa cara, meu Deus, olha, cara é absurdo, Nossa, a gente não viu nada para, comparado com o que a gente percorreu até agora, tem muita, muita coisa para a gente ver, excelente, vamos achar um lugar aqui, Vamos marcar esse lugar aqui, esperar um pescoção dar a volta, um dia mais próximo, daí eu vou planar até aquele lado lá, para escapar um pouco desse bicho chato voador aqui, Bem de pausa, essa gameplay continua mais no próximo, Eu era, se puderem já deixar seu like, se inscrever no canal, eu agradeço, Se quiser deixar um comentário também, fiquem à vontade, tá bom? E aí, começando, Começando. O que foi isso? Nossa, a máquina matou o robô cara, O que foi isso? Carpaz, Nossa, deixa eu pegar a cicata dele Não creio que o robôzão Matou ele pra gente Cara, certeza que ele matou Cara, ele matou Vai Vai atrás todo mundo Trouxa Beleza, perfeito galera Vai encerrar com a chave de ouro esse vídeo Beleza Nossa, amigo pescoçudo aqui Quis dar uma vantagem pra gente Extra aí Bora, uma tempestade de areia Tanto pra ajudar Bom gente, mais uma vez Se inscrevam no canal, clique no sininho pra receber as notificações E é isso aí Muito obrigado Valeu, falou e até mais Tchau, tchau